Música Oi 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 pessoal, daqui é o Matines para mais um vídeo Hoje na minha companhia tenho o Draco, diz-lhe boas Draco Hello Eita, hello Eita pessoal, hoje vamos estar aqui a fazer o capitulo da chuva pesada, o regresso a cidade E bem, vamos começar ou não Draco? Está bem? Diz-lhe estar a fazer aquilo de sozinho meu ultimo Phoenix Eu sei É um económico de grandes mano A pessoa pode começar aquela chuva de fogo, agora vai A chaquinha continua não é? A chuva de ou não? A enchente? Sim sim, continuamos agora até o barco Vamos chegar ao barco, com os barrigos nas costas Os arricãs? Sim 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 Quando parei, fica isso Fiquei com os barrigos nas costas Só o Blitz pelo caminho, imagina O Onyx Não digas nada Eu disse que este mapa era só Blitz esse Mas ainda há mais fedidos ou não? Ah, quando a gente estiver no McDonald's à espera do barco, vais ver Isto já vai haver mais fedidos os mapas, e ir mais fedidos ou não? Pá, o... aquele da ponte Hum... que não é fedido? Hum... esse... Hum... esse da ponte mete nós Chega uma parte de Jesus Está a ponte da estremocete toda, mano Hum... 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 Pegue e puque! Então bora arranca Então bora arranca Abre aí Abre aí Abre aí Não, não, foi o cara que me acertou Ah... Ah, para os cilhados outra vez Nossa senhora Cadê isso, cara? Cuidado da vida para cá É Vamos por ataque aí Ah, é comprometido, estão lá dentro De onde estão? Não há mais cilhados? Estes? Ah... Nossa, não há mais cilhados, estamos fodidos Aqui, aqui, anda Ei, tu estás Não há mais cilhados Não, 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 não Ah, caralho Ainda assim... Onde está a porcar na rua? Onde está a atarde? Onde está a atarde? Onde está a atarde? Ou está a atarde? Ah... Onde está a atarde? Ah... Onde está a atarde? Aperte-os para o seu lado! Aperte-os para o seu lado! É aqui. É aqui. É aqui. Para onde agora? Ah, para aqui. Está aqui umas escadas. Bora. Para aqui e para a outra. Quero o Coach e o outro. Eu acho que a AMAX vai ter que fazer. Vamos lá. Não tenho um sócio do que não importa. Acho que é para cima dos carros. A porta também é ali. Temos GOO! Caramba, estou cobrado em GOO! A cabeça. Estamos esperando por eles. Eu espero dentro de casa. Hilda aqui. Está aqui uma capa e está aqui o Machado, se quiseres. Ah, não. Oi, o que é que andar aqui? Mas convivais o Machado, se quiseres. O Machado dá mais jeito. Ah, é. Está aí o Machado? Ah, está. É o lado da capa. Machado é melhor. Bora. Estou queres ir para a manutenção para errar. De novo, não tem ninguém. Estão procurando um peito. Estão quase que fora. Jacky. O caras está a andar com o Machado. Estão quase a chegar ao pé da safe house. Está aí, safe house. Estou bem. Agora. Aqui é o Machado. A seguir homem é calma. E é a parte final. Bora, bora, bora. Ah, vai. Vai, venham lá vocês, Jez. Bora, 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 bora. Tá aqui, mata o Snare pra me matar o Shotgun. Bora, 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 bora. Vá, coach. Coach, meu, entra, Zé. Foda-se. Vocês não são tão mal. Oh, com este coach, meu Deus. Grrrrrrr. Bete nois ou nois. É mesmo, Eu falo em que se... Já no video do ultimo episodio também foi a mesma merda. Ficou encartado na porta, meu. Baixou a porta e o cara assim, olha. O que é que é? O coach é grande, mano. O coach é grande. Ficou encarrado na porta, não podia passar. Bem, é não permitia. O que é que é o signo da porta? Estão decidindo aqui, Zeke. Estão no lado do posto, mano. É o que não tens armários. Ah, tu não acha o que tu vais fazer para aí, coach? Mano, eu ainda estou no loading. Espere um bocadinho. Já está. Já está. Já saí do loading. Isto é merda de loading. Já estamos ao pé do coiso. Devemos armar a puta depois aqui a seguir. Devemos jutar uma puta aí a seguir. Devemos a seguir. Coach, tu. Vamos lá! Não disparaste nas ruas, hein? Oh, p***! Cuidado! Cuidado! Estás aqui com o cabelho dele. Cabelha na mão, viste? Ai, caralho. Queres ir por baixo? Bora para o telhado, pá. Não, vou buscar mantimentos cá abaixo, mano. Estamos aqui. Estás aqui. Pipe bomba. Estás indo! Estás perto. E, sério... Isto é mesmo a gréste aqui, pessoal. Isto é mesmo a gréste aqui, pessoal. Isto é mesmo muito agérste. Para esta ventania. Vá em cima se não me engano, pode ir para cima do pesado por aqui onde estou. Ai meu, o que é isto pá? Agora vem uma horta de zombies. Isto é o McDonald's? É? Posso sinalizar o barco? Ainda não estou aqui. Vá lá. Ai meu isto. Dá o ativo ativo, vá lá. É aí em cima ou é aqui em baixo? Aqui já está. Ok. Eu nunca tenho o som aqui não, mas não sei se eu desliguei. Deve ter por causa do modo cometido o Prince ao Pérsia. Nossa senhora. Onde é que eles vêm? Todos lá também. Todos? Sim. Apanhaste algum coquetel que a gente vai lá com um tanque. Oh, diz-se não. Por causa não apanhaste. É que eu tenho aquela cena do... Depois de tudo com 3000 não, não no Judge. Um só vivo. Espera com um buraco não apanhaste. Bom dia eiras ela. O Rate dá uma uối. A兄cia tem um botão de jogar. Lá minutinho no Without Gill N � uh. Mais ou li景ia, o botão de jogar fora de poder. Mais ouro, vai ali na janta. Mas é que você nunca ripa nada. Eu tenho um monequinho um bocadinho afq Jornau O que está fazendo? Foi uma das caixas Estimando um pouco do drought Do que foi naquele instinto? Que diabos estão fazendo? Quando você está fazendo? Reloadinho 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 Por que te abriu? Aquele chão ficou aqui. Amo aqui! Foda-se! Sai da frente caralho! Foda-se! 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 Caralho! Dois! Foda-se! 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 Ah, é isso que estou falando! Ah, está um aqui e outro embaixo! Acho que vem outro... Foda-se! Estou para lá! Estive a ir para a compra! O que é isto? Vou para onde? Outro tanque! Outro tanque! Outro tanque! E acabou. E acabou. Ataque no voo! 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 E pronto sim, foi assim que fizeste um episódio de uns minutos. Calma, amanhã não acabou. Mas continuo ainda até as 20. É sempre. Nossa senhora. Isto foi um dos mais difíceis, meu. Esta parte era um bocado fácil. Sim, mas esta foi um dos mais difíceis. Vamos para a comunidade. Eu gostei... E esta aqui, Jesus! É a fugir também? É o do ponto? Ui! A sério? É. Oh meu deus, como é que eu vou meter? Estou do ponto, mano. Oh meu deus. Ainda vais passar por um cemitério, meu. Ai, assim, assim. E eu sou alguém assim por todo lado, mano. As cidades... A vir uns tanques no meio das cidades. Estás à espera de um carrinho daqueles de carnaval que passa de um lado para o outro para poderes subir. Ah, também. E um barulhão que tu tens de estar a levar com aquilo e tens de matar boys zombies. Ai, é com carasso. Na ponta não vale a pena acampar. Na ponta é sempre andar com shotgun para a frente. Pois aqui é... O que convém é andar com shots, senão não esquece. Ah, a shot é a melhor arma deste jogo. A shot é a mesmo melhor, senão não dá para o jeito. Comparado com o Source, que isto é o sistema Source. A shot no Source é só a M3 mesmo. A M3 amante com um cadeijarda daquela cena. Obrigado, irmão. Eu vou guardar os caras de chão. 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 Ah, sim. Aquele cara parece um limão. Estão no queimando armas? Ah, está aqui. Ah, está aqui. O que é isto? É? Caças? É, é. Os zumbis agora estão mais exaltados porque estão a bombardear a cidade inteira. E tu estás no meio do bombardeamento. Ai, é sério, mano. Estas coisas estão indo? Com o outro lado, que é verdade, tu estás no meio do bombardeamento para franklin para eu levantar minhas costas, que elas têm armaduras. Ah, eu vi um da cidade. Não, não, não. Estas no meio do bombardeamento para o direito e devem virar minhas costas para eu levantar minhas costas, porque elas têm armaduras. Estão sem brawans. Não sei se já pegaste algum da armadura. Não, não. Estas foram mais de armaduras que tu vais apanhar, sabe? Deixa-me saber se há algum. Aqui tinha uma frigideira, era uma imersa. Não. Láda. Bora, abrem a porta. Os zumbis passam por isso. Agora há aqui uns gastos de armadura. Para cima. Já. Já há aqui um de armadura. Estás lhe a acertar nas costas para o nosso corpo. Já há aqui. Não! 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 Estás aqui um de toque de beisebol. Olha, a caçadeira é melhor. Bicho! Dá para sair para a janela? É a mesma a caçadeira que a gente. Ah pois é. Bem, temos que ir por baixo, ne? Sim. O que é isso? Eu não sei se eu vou. Eu acho que eu vou. Eu acho que você vai jogar quase todos os cantos. Não tem que ver armas. Ah, eu acho que é o One Chiven. O One Chiven. Ah, do radio. Você tem que estar a atuar todas essas músicas. Esta é para ser o fã. Você tem várias músicas? E Easter Eggs? Você tem uma música aí que é do Easter Egg. Você tem um zumbi na sua casa. Você tem um zumbi na sua casa. Sim. Tem um zumbi na sua casa. Como eu tenho as belezinhas desligadas. Estou tramado. Ah, eu posso ir para um coelho agora. Ah, eu posso ir para um coelho agora. O que é esse zumbi na sua casa? Olha, está aqui o caja de armadura. Hunter! Isso é dano nas cegadas... Isso é dano das cegadas de matá-lo até virá-lo. Uhum. Ui? Que porta é esta? Hum hum. Hum hum... Tank! Tank! Ah! 2x2! 3x2! 2x2! Stunt ato em frente mesmo e manco. É ruim. Mas não tenho! Eu não posso parar. O que é que é isso? Dê-me de novo e eu vou voltar para trás. Temos um smoke gravido. Tô fudido, ajuda-me aqui. Onde é que tu estás? Andá cá, vais-me a contar com uniformes. Andá cá, carolho. Ei, eu estou relado. Você está atrás de ti, Zé? Não, não é o smoke gravido. 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 Ah, lol. Apesar de querer alguma coisa. Foda-se, isto aqui está mesmo agora. Estou indo para onde agora? Ah, deve ser para aqui. É para trás de ti. Vai ser para aqui, não? Para aqui, para ser falso. Não dá de ser falso, Zé. É a guia-boot. Ah, lol. Eu preciso de todos vocês dentro da bomba! Estou começando a gostar de vocês dentro da bomba! Estou começando a gostar de vocês dentro da bomba! Estou começando a gostar de vocês. Temos dois minutos, mas em dois minutos não consegues passar uma campanha, meu. Mais ou menos, é dez ou onze minutos uma parte de uma campanha. É. Ah, é pa. Vamos chegar por aqui, ne? Ahm, por já que fazemos a continuação, num próximo vídeo, né? Ahm, e pronto. Tu queres dizer alguma coisa, Draco? Eu não. Então pronto. Diz um tchau tchau a eles. Good bye! Então dá uma conversa com o Hello! E agora tens de dizer o good bye, exatamente. Tá-se bem. E é assim pessoal, bem, espero que tenha gostado. Um forte abraço para todos e... Tchau, tchau! Bem pessoal, por agora é tudo. Deixem um grande like aí no vídeo, né? E claro, adicionem os favoritos. Já sabem, na descrição dos vídeos está sempre lá o link da página do Facebook, né? Passem por lá, deixem lá o vosso apoiozinho, né? Um likezinho, né? Não custa nada, né pessoal? E pronto, fiquem aí para o canal, assistem a mais vídeos e... E pronto, é tudo pessoal. Bem, um forte abraço para vocês e... Tchau, tchau!